O local que recebe peregrinos de vários cantos do Brasil, hoje acolheu os filhos da casa. Uma pausa em todos os setores de trabalho para estar com a mãe de Deus e nossa. Nos corações e lábios, a mesma atitude dos peregrinos, súplica e ação de graças. Esse lugar é bem especial para mim, porque já teve momentos na minha vida que eu estava bem atribulada, questões pessoais e eu sou colaboradora. E como colaboradora, a gente pode ter um tempo também para sair e fazer uma oração. E quando nesse dia eu estava com muita atribulação na minha vida, eu tinha certeza que o lugar para onde eu ia era aqui. Aqui eu consegui viver aquilo que eu aprendi com meu pai. Nossa Senhora é mãe, é amiga e é protetora. E se você quer chegar ao céu mais fácil, segure nas mãos de Nossa Senhora. A devoção que surgiu na Alemanha e está presente nos cinco continentes, aqui no Brasil ganhou uma característica especial. A peregrinação da imagem. A campanha da mãe peregrina começou quando o senhor Luiz Pozobon, hoje em processo de beatificação, foi convidado a levar a imagem da mãe rainha para visitar as famílias. Missão que cumpriu todos os dias da sua vida. Logo, a presença de Maria multiplicou-se por meio das pequenas imagens da mãe peregrina que visitam mensalmente as famílias, como a do padre Alex Freitas. Minha mãe sempre rezando o texto. E não sei dizer em que grau, em que quantidade, isso influenciou na minha vida. Mas certamente, por meio da fé da minha mãe, da oração, Nossa Senhora mantinha também suas mãos, seu olhar. E sempre foi ela patrocinar realmente a minha vocação. Atualmente, a campanha acontece em mais de 90 países. A essência da espiritualidade de Schoenstatt é a aliança de amor que os membros fazem com a mãe rainha e vencedora três vezes admirável de Schoenstatt. O padre Jonas Abib fez essa aliança no ano 2000 e, em 2001, esta ermida foi construída. Ela impressiona não só pelo tamanho e beleza, mas porque nos recorda que, como o menino Jesus, também estamos em seus braços e sob sua proteção. Obrigado.